O encarregado de sistemas da Copasa em Guaranésia, o senhor Paulo Roberto Gomes, é um dos responsáveis pela obra que pretende acabar com o antigo problema do presídio em relação ao abastecimento de água. Foi perfurado um poço artesiano e o poço não deu a vazão suficiente para abastecer o presídio. E com isso estava sendo necessário complementar o abastecimento com o caminhão-pipa lá de Guaxupé, ficando muito caro. Então a Copasa achou por bem efetuar essa obra. Ainda de acordo com Paulo, nesta rua de asfalto recapiado, que fica num dos bairros de Guaranésia, passa um dos trechos de 7 quilômetros de tubulação, que liga os reservatórios da Copasa ao presídio. São 7 quilômetros de rede de PVC para poder abastecer e parar de trabalhar com o caminhão-pipa. Provavelmente o poço vai ser só uma reserva para atender a demanda do presídio. A obra começou a ser executada em fevereiro deste ano e, de acordo com o encarregado da Copasa, a expectativa é que fique pronta ainda no primeiro semestre deste ano. Falta agora, basicamente, as interligações, que são os locais de ligar lá no presídio, ligar no nosso reservatório aqui e a construção de uma bomba no meio do caminho para poder empurrar a água até o presídio, porque ela não vai por gravidade. A expectativa é que, com a obra concluída, o problema de abastecimento seja resolvido no presídio Guaranésia Guaxupé. A Copasa tem um corpo técnico, com engenheiros todos, capacitados, já acostumados a fazer esse tipo de serviço. E, pelos estudos que eles fizeram, vai atender contento e não vai ter mais esse problema, vai sanar o problema de vez. A Copasa tem um corpo técnico, com engenheiros todos,